Depois dessa cobrança de lateral, Lavardinha chuta cruzado, sem defesa para o goleiro Giuseppe, para a delírio da torcida que lotou o ginásio Patão em Pato Branco. Tudo igual, um a um. Foz Futsal novamente na frente, agora quem faz é Gilmarzinho. Foz do Iguaçu dois, Atlético Paraty um. O Atlético Paraty empata novamente, quem faz é ele, Lavardinha, dois a dois. Vai tudo é gol! Uou! Lavardinha! E exige segurança. Lavardinha para o gol! Gol do Pato Branco, Lavardinha! Um a zero, o passo para a frente. A frente é o time do Pato Branco, quando foi derrubado de Lavardinha pelo goleiro, e o árbitro vai com a falta. Brita, torna a voz, corra da pedra, de solos do Buzão. Dois e vinte, vai terminar o jogo. Olha o levantamento na frente, Lavardinha saiu da marcação, bateu de pé na direita, para o gol, adivine! Gol! No Pato Branco, Lavardinha, o cracaço Lavardinha. Lavardinha, ele recebeu na frente, pintou o goleiro, bateu de pé na direita para o fundo das redes, fazendo o terceiro do Pato para cima do Borama, colocando a mão na taça da série ouro em dois mil e seis. Lavardinha faz a festa da galera aqui no ginásio do Olivares Lavarda. O Pato que é tradição e não é moda. O Pato vai conquistando o título. Lavardinha, o cracaço Lavardinha deixando o seu na rede. BR tasting! No Pato Branco, ia morar! E aí . . .